Presidente Sidney Santos, como é que está a estrutura para os coronitas esportivos para a final do Campeonato Piauiense e para o jogo Autos e Flamengo? Olha, Paulinho, a estrutura ainda fica a desejar, principalmente no estádio municipal Indolfo Monteiro, onde acontece a final do Campeonato Piauiense no próximo sábado, jogo marcado, 17 horas e 30 minutos, tá? Não será mais as 17 horas. E outra coisa que está pegando também, mudança de tabelas quase todos os instantes, isso complica bastante, isso atrapalha demais a imprensa. E a estrutura no estádio Indolfo Monteiro, não cabe mal três repórteres dentro das cabines. Nós estamos tentando ajeitar isso aí junto com a ACMEL. Sabemos que é difícil, mas um dia vai dar certo, Paulinho. Presidente, eu estou sabendo que o senhor está lutando aí para que os cronistas tenham o seu espaço, somente nos estádios, né? Por exemplo, no Indolfo Monteiro, a gente fica ali sem ter uma proteção, certo? E já no Albertão tem, mas falta às vezes internet, faltam algumas coisas. Isso, é verdade, Paulinho. Sobre o estádio Indolfo Monteiro, nós já conseguimos, junto à Federação de Futebol do Piauí, logo após o jogo do Flamengo no domingo, o repórter já vai poder ter acesso ao gramado para fazer suas entrevistas, fazer suas matérias, ao invés de ficar apenas nas cabines ali do estádio municipal Indolfo Monteiro, que não dá estrutura nenhuma à crônica esportiva do Piauí. E sobre o estádio Albertão no jogo entre Autos e Flamengo pela Copa do Brasil, na terceira fase, uma boa notícia em parceria a PCDEP com a Fundesp, temos aqui um abraço ao Celso Henrique, que se desdobrou para dar toda essa estrutura a gente, nós teremos internet à disposição para trabalharmos à vontade lá no estádio Albertão no próximo domingo. Vamos apurar! Sua mensagem aí para todos os cronistas! Olha, a nossa garra, a nossa determinação sempre será o forte e a marca registrada da crônica esportiva do estado do Piauí. Um abraço a todos! E parabéns pelo grande trabalho do senhor! Valeu, Paulinho! Um abração, meu parceiro!